Os museus são lugares que guardam sonhos, sentimentos e pensamentos. Uma verdadeira viagem no tempo através de imagens, cores, sons e objetos. O Museu Carlota Pereira da Silva, localizado na Praça Tito Carlos Pereira, é um lugar que conta a história de Carmo do Rio Claro através de seu rico acervo. Quem se lembra do cine Guarani que pegou fogo em 1928? O projetor dos filmes está lá, além de rádios antigos, instrumentos musicais, um telefone do início do século e até um gramofone, um aparelho musical que pouca gente conhece. Criado pelo médico e artista plástico Edgar Pereira da Silva, o museu é uma entidade sem fins lucrativos a serviço dos carmelitanos e procura resgatar a memória da cidade e de sua própria família. São dois andares com centenas de objetos bastante diferentes. O museu tem o teto pintado pelo próprio Edgar, um trabalho difícil, mas compensador. São 48 metros quadrados de uma única tela para os visitantes apreciarem. Os detalhes das peças expostas também chamam a atenção, como a batina usada por um freio nos anos 30, toda bordada com fios de ouro. No andar de baixo, a cozinha da dona Carlota mostra os detalhes avermelhados e os antigos objetos de uma cozinha no início dos anos 30. Uma das peças curiosas aqui do museu é essa geladeira aqui dos anos 30. Ela é feita de madeira. Funcionava da seguinte forma. A pessoa colocava gelo e serragem aqui por cima e aqui embaixo a pessoa colocava o alimento. E a geladeira funcionava perfeitamente. Algumas tradições resistem ao tempo. É o caso das cadernetas, utilizadas pelos comerciantes até hoje para anotar as compras dos clientes que deixam para pagar depois. Aqui no museu a gente encontra diversas peças curiosas. Outra que a gente encontrou aqui foi essa caderneta, onde as pessoas marcavam as coisas que elas compravam e o preço que elas custavam. Isso no ano de 1929. E quem não se lembra da antiga igreja matriz de Carmo do Rio Claro? Nos fundos do museu, uma réplica foi construída por Edgar e batizada de Capela de Nossa Senhora da Conceição das Águas de Furnas. O interior foi todo concebido pelo artista plástico, que utilizou madeiras nobres e gesso para compor o altar. A riqueza dos detalhes da capela impressionam. Para quem quiser visitar o museu, fique atento para os horários. O horário de funcionamento aqui é às terças e quintas, das 14h às 18h. Um museu que resgata e preserva a história de Carmo do Rio Claro. Visite o Museu Carlota Pereira da Silva. Legenda Adriana Zanotto